Hoje foi dia do shampoo tomar banho. Olha o shampoo aí, a sujeira dele. Suor misturado com terra, misturado com bosta. Pra precisar de banho também, né? Antes do banho, o shampoo quis me contar um segredo que, crendo aos padres, só no final do vídeo pra vocês saberem o que é. Sempre nós começamos lavando os cavalos do pé e vai subindo assim, ó. Eu não sei porque tem que começar lavando de baixo pra cima, não, mas todo mundo lava assim. Meu pai me ensinou assim. Se tiver algum veterinário aí, comenta e explica pra nós. No rosto nós passa água devagar, pra eles não assustar. Da cara até o botão, tem que lavar tudo. E agora é hora de passar o shampoo no shampoo. É eu ou balde? Isso aqui pra mim não é terapia. Vocês não estão entendendo, não. Muito importante também pinchar a crina do cavalo, porque pra quem é da cidade e não sabe, morcego costuma dormir em crina de cavalo. É isso mesmo, é morcego, rato voador. O sonho de toda mulher é ter um cabelo igual do shampoo. Olha pra você ver que trema é bonito. E a parte que eu mais gosto é limpar o caça. Ai, tadinho, deve estar sentindo dor. Gente, isso aqui é a unha do cavalo. Isso aqui vai dando barro, vai entrando pedra, machuca o cavalo e pode dar até doença. Então, na verdade, é um alívio que o cavalo sente quando nós faz isso. Ficou limpinho desse jeito e a ferradura também ajuda demais. E não, o cavalo não sente dor. Pentei o rabo, dá água pro cavalo também. Sorte, sorte. Agora nós seca o cavalo. Pentei o shampoo. Passa uns produtos pra ficar cheiroso e brilhoso. E tá pronto o sorvetinho. E o segredo é que eu falo que eu gosto de comer o bumbum de curioso. Obrigado. Obrigado.